Um homem impregnado do sentimento do divino, mas que dizia não acreditar em Deus. Um artista que expressa com seus traços o incomensurável, o que existe de mais que humano em nós. Portinari, pintor sacro, nos doa uma arte de forte apelo dramático e de intensa beleza cromática e formal. As imagens de santos e cenas bíblicas pintadas nas paredes da casa de Brodowski revelam o apego de Portinari à vivência familiar, impregnada de religiosidade, que o rodeou na infância e adolescência. São pinturas que nos remetem à tradição mística renascentista, com figuras de fisionomias serenas e colorido suave. Quando a gente pensa na obra de Portinari, quando a gente passa em revista, essa produção fantástica dele, às vezes pessoas perguntam assim, mas qual é a unidade na obra de Portinari? Porque o Calado, inclusive, num determinado momento, fala, quando você vê a obra de Portinari, parece que você está olhando para 100 pintores. E uma vez me perguntaram isso, qual é a unidade na obra dele? E eu respondi sem hesitar, falei, é o sentimento, é o sentimento. É o humanismo, é a profunda compaixão pelo ser humano, pela vida humana, pelo sagrado da vida. Então, essa compaixão pelo sagrado da vida, o que poderia ser isso, se não a religiosidade mais autêntica, mais profunda? Com a pintura da Capela de Portinari, A capela da Nona, Cândido Portinari passa a ser reconhecido por admiradores e críticos, também como pintor de arte sacra. A capela foi idealizada pelo artista para sua avó paterna, já bastante idosa e com dificuldade de locomoção. E ele faz essa capela em que os santos e as santas são os irmãos, as irmãs, a família, né? Eu, por exemplo, posei para o Menino Jesus. Para sua querida Brodowski, Portinari pinta um Santo Antônio e doa à igreja local. Dizia sempre, eu gosto de pintar santos e ainda tenho meus favoritos, como Santo Antônio e São Francisco. Empenhado na reconstrução e reforma da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, Raimundo Castro Maia encomenda a Portinari os painéis para decorar a pequena Capela Mairinque. São quatro trabalhos executados a óleo sobre madeira, com os seguintes temas. Nossa Senhora do Carmo, São Simão Estoque, São João da Cruz e Purgatório. Os oito painéis da série bíblica destinados à Rádio Tupi de São Paulo comprovam que a sua obra sacra, muitas vezes, funde-se a sua produção social. Tocado pelos horrores da Segunda Guerra e altamente influenciado por Picasso, Portinari retrata na série o drama da humanidade refletido nesse momento crucial. Há um sentido religioso mesmo quando Portinari realiza a pintura de cunho social. Criança morta, em que a mãe chora a morte do filho, segurando-o nos braços, é a própria representação da Pietá. O crítico Clarivaldo Prado Valadares escreveu A verdadeira via sacra de Portinari, inteiramente fora do padrão da ideia narrativa de uma via sacra, é a sua série dos retirantes. Isto é que é a via sacra de Portinari. Para a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, Portinari pinta os cartões que servirão de roteiro para cerca de 4.400 azulejos da fachada. Os painéis de azulejos do batistério, o confessionário, o couro e as bancadas laterais, o mural São Francisco e os 14 passos da via sacra. O mais importante dos murais de Portinari é o São Francisco da Pampulha. O que ele realizou com o São Francisco da Pampulha é algo extraordinariamente belo, extraordinariamente forte e que não encontra paralelo na pintura mundial do período. Num período em que se acreditava que a pintura sacra já estava liquidada, já era algo descartado. E que mesmo a pintura mural já havia saído do vocabulário das manifestações artísticas do período, o São Francisco da Pampulha surge como um renascimento de todas as possibilidades da herança cultural, tanto do pré-renascentismo quanto do renascentismo. E é uma evidência também das possibilidades da renovação formal dos movimentos de vanguarda dos séculos XIX e XX. Portinari pintou a primeira missa no Brasil em 1948, durante o período em que se encontra em alto exílio no Uruguai. Sobre o quadro, o crítico Mário Pedrosa diria A missa de Portinari é um ato de conquista cultural, de plantação de sementes na Terra Virgem. Aquilo tudo vem de fora. É um enxerto de civilização cristã em solo pagão. Eis por que não há índios. A missa de portinari é um ato de conquista cultural, mãe e jogata, mãe e Jean Calais. A missa de cantar, oMike vem de fora. A missa de portinari é o destino transformado da luz. A missa de portinari é um ato de limão Inham. A missa de portinari é um ato de portinari. Muita uma nova missa do. A gente do quadro naive, mãe e babosa. A que a seguir assim, ela é um ato de voadores. Em Batatais havia um personagem fantástico, chamado José Martins de Almeida, que é um homem de uma visão, era um caipira, cafeicultor, mas um homem extremamente intuitivo. E que tinha um olho fabuloso, e o que ele fez? Ele encomendou ao Portinari que fizesse a via sacra para ser colocada numa igreja em Batatais e outras pinturas com temas sacros. Ele construiu a igreja, ele pagou o Portinari, ele fez um trabalho que hoje tem um valor fabuloso para quem visita a região. As pessoas, os visitantes de Batatais vão especialmente ver esse trabalho, é o maior conjunto de obras sacras que se conhece do Portinari, todos reunidos no mesmo espaço. Pediram a Portinari que pintasse simples e fácil, sem as costumeiras deformações, para que a obra pudesse ser entendida pela população local. Ele concordou dizendo, muitas das pessoas que mais estimo são católicas e para elas a religião é uma coisa importante. Procurarei fazer algo que lhes agrade. Legenda Adriana Zanotto Na Via Sacra, entretanto, Portinari vai em busca de uma maior liberdade formal, o que chocou profundamente o pároco da igreja, que não permitiu que os quadros fossem pendurados nas paredes. Foi preciso a intervenção do episcopado para que as telas finalmente fizessem parte da decoração da igreja, onde permanecem até hoje. Mesmo quando ele dizia, eu sou um homem que tem saudades de Deus, eu não tinha saudades de Deus nada, Deus estava dentro dele o tempo todo. Ele estava pintando pela mão que era inspirada diretamente por Deus. A obra sacra de Portinari, tão diversificada em estilo, está toda ela impregnada de forte sentimento de humanidade e de poderosa carga poética, o que nos leva, afinal, ao verdadeiro sentido de religiosidade, ou seja, de religação do humano com o divino. Por tudo isso, o escritor Alceu Amoroso Lima chamou o artista de Portinari, pintor cristão.